Via Sacra Eucarística, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus é condenado pelos seus, por aqueles mesmos a quem tanto favoreceu. É condenado como sedicioso, quando é a própria bondade. Como ambicioso, quando se pôs em último lugar, e é condenado à morte da cruz, com a última dos escravos. Jesus aceita com amor essa sentença de morte, Foi para sofrer e morrer, que baixou a terra, e desta forma, ensinar-nos a nós também, a sofrer e morrer. Jesus é ainda condenado à morte na Santa Eucaristia. É condenado nas suas graças, que são desprezadas, no seu amor, que é desconhecido, no seu estado sacramental, que é negado pela incredulidade e ultrajado pelo sacrilégio. Pela comunhão indigna, o mau cristão vem de Jesus Cristo ao demônio, entrega-o às suas paixões, põe-no aos pés de Satanás, que reina no seu coração e crucifica-o no seu corpo de pecado. Os maus cristãos maltratam ainda mais a Jesus que os judeus. Em Jerusalém, foi condenado uma só vez. No Santíssimo Sacramento, no entanto, é condenado todos os dias, em milhares de lugares, e por um número assustador de juízes iníquos. E, todavia, Jesus deixa-se insultar, desprezar, condenar, e continua sempre sua vida sacramental, a fim de nos mostrar que o amor que nos tem é incondicional e sem reserva. Ó meu Jesus, Perdão mil vezes perdão por tantos sacrilégios. Se minha consciência me acusa de tão grande pecado, quero passar o resto de minha vida em reparação, amando-vos e honrando-vos por aqueles que vos desprezam. Ah, concedei-me a graça de morrer convosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo gravadas no coração. Segunda estação. Jesus leva a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em Jerusalém, os judeus impõem a Jesus uma cruz pesada e ignominiosa. A cruz era, naquela época, o instrumento com que se supliciavam os últimos dos homens. E Jesus acolhe tão pesada a cruz com júbilo. Recebe-a com carinho. Beija-a com amor. Leva-a com doçura. Ele quer, deste modo, nola suavizar e moderar. Nola tornar doce e amável. Quer deificá-la com o seu sangue. No divino sacramento do altar, os maus cristãos impõem a Jesus uma cruz, que para o seu coração é bem mais pesada, bem mais ignominiosa ainda. E esta cruz são as irreverências nos santos lugares, a dissipação do espírito, a frieza do coração em sua presença, a tibieza da devoção. quão humilhante é para Jesus essa cruz que se compõe de filhos tão pouco respeitosos, de discípulos tão miseráveis. E no seu sacramento, Jesus ainda leva as minhas cruzes. Coloca-as no seu coração para santificá-las. Cobre-as com o seu amor. imprime-lhes o seu beijo a fim de torná-las amáveis, mas quer que eu as leve para ele e lhe as ofereça. Aceita as confidências de minha dor. Tolera as lágrimas que derramo sobre minhas cruzes. Agrada-se do amparo e do consolo que lhe venho pedir. A Quão leve se torna a cruz banhada na Eucaristia, quão bela e quão radiosa nos chega através do coração de Jesus, quão bom nos é recebê-la de suas mãos, beijá-la ao seu exemplo. Na Eucaristia, irei, portanto, me refugiar nas minhas aflições, irei procurar consolo e força e aprender a sofrer e a amar. Perdão, Senhor, perdão por aqueles que não vos têm respeito ao vosso sacramento do amor. Perdão pelas minhas indiferenças e distrações em vossa santa presença. Quero amar-vos e amo-vos de todo o coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo gravadas no coração. Amém. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus perdera tanto sangue na sua agonia que durou três horas, bem como na sua rude flagelação, e ficara tão enfraquecido no correr da noite cruel que passara, entregue aos seus inimigos, que depois de caminhar alguns momentos, cai prostrado sob o peso da cruz. Se Jesus e Eucaristia cai por terra, nas santas parcelas, tantas vezes, sem que ninguém disto se aperceba, quantas vezes, não cai de dor ao ver o pecado mortal macular uma alma. E quão mais doloroso é ainda para Jesus cair num coração infantil que o recebe indignamente quando a ele se chega pela primeira vez. É cair num coração de gelo que o fogo do seu amor não consegue fundir. Num espírito orgulhoso e dissimulado, que seu poder não consegue tocar num corpo humano que não passa de um túmulo cheio de podridão. Ah, Jesus chega-se à alma nesse primeiro encontro com tanto amor e é tão mal recebido. Uma alma de criança já tão pecaminosa, ser tão moço e já ser um Judas. Ah, quão insensível é ao coração de Jesus o crime de uma primeira comunhão sacrílega. ó Jesus, obrigado pelo amor que me testemunhastes na minha primeira comunhão, amor que nunca hei de esquecer. Sou vosso, todo vosso e vós sois todo o meu. Fazei de mim o que quiserdes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. As almas dos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo gravadas no coração. Quarta estação, Jesus encontra a sua Santa Mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Maria acompanha a Jesus no caminho do Calvário. Sua alma, então, passa por um verdadeiro martírio. E porque muito ama, muito também se compadece. Infelizmente, hoje em dia, Jesus e Eucaristia não encontra quem o console como Maria. Encontra, pelo contrário, e por entre os filhos do seu amor, as esposas do seu coração, os ministros de suas graças, muitas almas que se unem aos seus carrascos para humilhá-lo, blasfemando o seu nome e renegando a sua pessoa. Ah, quantos o renegam, quantos apostatam, quantos abandonam o serviço e o amor da Eucaristia, se esse serviço lhes pedir um sacrifício maior, um ato de fé prático. Ó Jesus, doce salvador de minha alma, quero seguir-vos humilhado, insultado, maltratado, a exemplo de Maria, minha mãe, e reparar, pelo meu amor, tantos crimes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo, gravadas no coração. Quinta estação, o sirineu ajuda Jesus a levar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Jesus, enfraquecido cada vez mais, dobra sob o seu fardo. Os judeus, ansiosos por fazê-lo morrer na cruz, para que atingisse o auge da humilhação, pediram a Simão, o sirineu, que ajudasse a levar a cruz. Simão quis se esquivar, mas foi constrangido a carregar esse instrumento, que lhe parecia tão ignominioso. Submeteu-se, e mereceu que Jesus lhe tocasse o coração, convertendo-o. Jesus, no seu sacramento, chama os homens a si, e muito poucos, respondem ao seu apelo. Convida-os a participar, do banquete eucarístico, e eles encontram mil pretextos, para recusar. A alma ingrata e infiel, também recusa a graça de Jesus Cristo, dom por excelência do seu amor, deixando-o só e abandonado, enquanto as suas graças, que quiser a derramar em abundância, são desprezadas. Ah, tem-se medo do seu amor. Em lugar do respeito que lhe é devido, Jesus só recebe a maior parte das vezes e reverências. Envergonha-nos, encontrá-lo nas ruas, e fugimos logo que o avistamos. Por não ousarmos dar-lhe um testemunho aberto da nossa fé. Oh, meu divino Salvador, será possível que assim seja? Infelizmente é verdade, e sinto já remorsos de consciência. Quantas vezes, preso ao que me agradava, recusei ouvir vosso apelo. Quantas vezes, para não ser obrigado a me corrigir, rejeitei o convite tão cheio de amor, quanto honroso para mim. Em que pediais, para assentar-me à vossa mesa, arrependo-me do fundo do coração. Compreendo que é melhor deixar tudo, a deixar por culpa própria, uma só comunhão, a maior e mais amável das graças. Esquecei o passado, doce Salvador, e recebei, e guardai, vós mesmo, as resoluções que faço para o futuro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo gravadas no coração. Amém. Sexta estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. A face do Salvador, não se assemelha mais a uma face humana. Está coberta de sangue. Os carrascos cospem nela, cobrem-na com lodo, e ele, o esplendor de Deus, torna-se irreconhecível. Seu rosto divino está todo maculado. Mas, eis que, sob tão vil aspecto, Verônica reconhece o seu Salvador e seu Deus, e cheia de coragem, afronta a soldadesca. Vem, movida por compaixão, enxugar a face augusta de Jesus, que, para recompensá-la, imprime os seus traços na toalha, com que Verônica lhe presta tão piedoso serviço. Ah, divino Jesus, quão ultrajado, insultado e profanado sois no vosso adorável sacramento. E onde encontrar as Verônicas compassivas, que vêm reparar tamanhas abominações? Ah, quanto nos entristece, e nos apavora, tão grande número de sacrilégios cometidos, com tanta facilidade, contra o augusto sacramento. Dir-se-ia que Jesus Cristo entre nós não passa de um simples estrangeiro, indiferente, desprezível mesmo. Vela, é verdade, sua face sob a nuvem de espécies, bem fracas e humildes. E falo, para que nosso amor possa descobrir pela fé, seus traços divinais. Creio, Senhor, que sois o Cristo, o Filho do Deus vivo, e adoro vossa face adorável, cheia de glória e de majestade, oculta pelo véu eucarístico. Dignai-vos, Senhor, imprimir vossos traços no meu coração, a fim de que, por toda parte, eu leve comigo a Jesus e Jesus Eucaristia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo, gravadas no coração. sétima estação, Jesus cai pela segunda vez, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Apesar de Simão ajudá-lo a carregar a cruz, Jesus, pela sua fraqueza, cai uma segunda vez, e isto lhe causa novos sofrimentos. Seus joelhos, suas mãos se dilaceram, por tantas quedas no caminho árduo que segue. Enquanto aumentam os maus-tracos, ao aumentar a raiva dos carrascos. Ah, que vale o auxílio do homem, se não tivermos o de Jesus Cristo. E quantas quedas, esperam aqueles, que só se apoiam em meios humanos. Todos os dias, e quantas vezes por dia, o Deus da Eucaristia, cai pela comunhão, em corações covardes e tíbios, que o recebem sem preparo, guardam-no sem piedade, deixam-no ir sem um ato sequer de amor, ou de gratidão. Se, portanto, Jesus, ao visitar-nos, permanece de mãos atadas, é devido à nossa tibieza. Quem ousaria receber uma alta patente da terra com o pouco caso com que recebemos diariamente o Rei do Céu? Divino Salvador, quero fazer ato de desagravo por todas as minhas comunhões tíbias e sem devoção. Viestes a mim um sem número de vezes. Agradeço-vos de coração e quero, para o futuro, ser-vos fiel. Dai-me o vosso amor e de nada mais precisarei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. As almas dos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo gravadas no coração. Oitava estação. Jesus consola as piedosas mulheres. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Tendo o Salvador por missão, nos dias de sua vida mortal, consolar os aflitos e abandonados, quer ser fiel a este dever até no meio dos maiores sofrimentos. Jesus, ao aproximarem-se as piedosas mulheres que choravam suas dores e sua paixão, esquece-se de si mesmo para enxugar-lhes as lágrimas. Que excesso de bondade! Jesus, no seu divino sacramento, raramente tem quem o venha consolar do abandono dos seus, dos crimes de que é objeto. Permanece só, dia e noite. Se seus olhos ainda pudesse chorar, quantas lágrimas não derramaria pela ingratidão dos seus filhos, pelo desamparo em que o deixam. Se seu coração ainda pudesse sofrer, quantos tormentos não havia de padecer, vendo-se abandonado até pelos próprios amigos. Mas, pelo contrário, apenas nos chegamos a ele. Acolhe-nos com bondade. Ouve-nos as queixas. Presta atenção à nossa miséria, contada por vezes longa e egoisticamente, esquecendo-se a si mesmo para consolar-nos, para refazermos. Divino Salvador, por que procuro eu tantas vezes as consolações humanas em lugar de me dirigir a vós? Ah, quanto deve isto ferir-vos o coração, tão ansioso do meu. Sede, Jesus, na vossa Eucaristia, o único consolo, o único confidente de minha alma, uma palavra, um olhar todo de bondade, bastam-me. Possa eu amar-vos de todo o coração, e então fazeis de mim o que quiserdes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós. tende piedade de nós. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo gravadas no coração. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Amém. Que sofrimento nessa terceira queda de Jesus. O peso da cruz esmaga-o, e os esforços cruéis dos seus carrascos, mal conseguem levantá-lo. Jesus, antes de ser elevado na cruz, quer cair uma terceira vez, e assim dizer-nos, de certo modo, quanto sente por não poder fazer, a volta do mundo, com a cruz às costas. Jesus virá a mim, em viático, pela última vez, antes de deixar eu também esta terra de exílio. Não me recusei, Senhor, tão preciosa graça, a mais preciosa de todas, o complemento de todas as outras. Seja-me dado, porém, receber-vos piedosamente, nessa derradeira comunhão, tão cheia de amor. Ah, quão terrível, é a queda de Jesus, ao cair pela última vez, no coração do moribundo impenitente, que a todos os pecados passados, acrescenta o crime do sacrilégio, e recebe indignamente, aquele que vai brevemente julgá-lo, profanando destarte, o viático de sua salvação. Quão doloroso lhe deve ser, encontrar-se num coração que o detesta, num espírito que o despreza, num corpo de pecado, todo entregue a Satanás. E que julgamento terão esses desgraçados? Só a ideia faz tremer. Perdão, Senhor, perdão por eles. Rogamos-vos por todos os moribundos. Dignai-vos conceder-lhes a graça, de morrer em vossos braços, depois de vos ter recebido dignamente, no santo viático. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo, gravadas no coração. Décima estação, Jesus é despojado de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Quanto deve sofrer Jesus, nesse despojamento cruel e desumano? Arrancaram-lhe as vestes presas às suas chagas, que novamente se rasgam e se abrem. Quanto deve sofrer na sua modéstia, vendo-se tratado como se não ousaria tratar um escravo vil e miserável, que morre, pelo menos, na mortalha em que será enterrado. Jesus é ainda despojado de suas vestes, no seu estado sacramental, não contente de vê-lo despojado pelo amor que nos tem, da glória de sua divindade e da beleza de sua humanidade. Seus inimigos despojam-no ainda da honra que lhe dá o culto, saqueando as igrejas, profanando os vasos sagrados, o mesmo tabernáculo e lançando-o por terra. Está entregue às suas mãos sacrílegas. Ele, o Rei e Salvador de todos os homens, tal qual no dia de sua crucifixão. Deixando-se despojar de tudo na Eucaristia, quer Jesus reduzir-nos ao estado de pobreza voluntária, que não tem mais apego a nada, para então revestir-nos de sua vida e de suas virtudes. Ó Jesus Eucaristia, sede vós, meu único bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo, gravadas no coração. Amém. Décima primeira estação, Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Por quantos e tão horríveis tormentos, passa Jesus ao ser crucificado. Só o milagre do seu poder, falo tudo suportar, sem cair morto. No Calvário, Jesus está pregado num madeiro inocente e puro. Na comunhão indigna, é crucificado pelo pecador num corpo de pecado. É atar um corpo vivo a um cadáver em decomposição. No Calvário, Jesus é crucificado por inimigos declarados. Aqui, pelos seus próprios filhos, numa hipócrita devoção. No Calvário, só é crucificado uma vez. Aqui o é todos os dias, e por inúmeros cristãos. Ó meu Salvador, perdão, perdão pela imortificação dos meus sentidos, que ora espiais moi cruelmente. Quereis, pela vossa Eucaristia, crucificar minha natureza, imolar incessantemente o velho homem, e unir-me à vossa vida crucificada e ressuscitada. Fazeis, Senhor, que me entregue, pois, todo a vós, sem reserva e sem condições. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo gravadas no coração. Amém. Décima segunda estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus morre para nos redimir, e sua derradeira graça é o perdão aos seus carrascos. Seu derradeiro dom, todo de amor, é sua Divina Mãe. Seu derradeiro desejo, a sede de sofrer. Seu derradeiro ato, o abandono de sua alma e de sua vida, nas mãos do seu Pai. Na Divina Eucaristia, Jesus continua a me testemunhar o mesmo amor que me testemunhou na morte. E mola-se todas as manhãs no santo sacrifício da missa, para depois perder sua existência sacramental no corpo daquele que o recebe, e se cair num coração pecaminoso, morrer pela sua condenação. Da sua hóstia santa, Ele me oferece as graças de minha redenção, o preço de minha salvação. Mas, querendo que eu participe de tudo, pede-me para morrer com Ele e por Ele. Concedem-me tão grande graça, ó meu Deus, a graça da morte ao pecado e a mim mesmo, a graça de não mais viver, senão para vos amar na vossa Eucaristia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo, gravadas no coração. Décima terceira estação, Jesus é entregue à sua Mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Jesus é descido da cruz, e é entregue nos braços de sua Divina Mãe, que o aperta junto ao seu coração, oferecendo-o a Deus, qual vítima de salvação. Cabe-nos agora, oferecer Jesus, vítima no altar e nos corações, tanto por nós mesmos, como por aqueles que nos são caros. Pertence-nos, é nosso. Deus, Deus, Pai, no lo dá, e Ele dá-se a si mesmo, para que frutifique em nossa alma. Que desgraça, se um tal dom, de infinito valor, não realizar o seu fim no meu coração, devido à minha indiferença. Ofereçamo-nos, em união com Maria, e roguemos a essa tão boa Mãe, que o venha oferecer conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. as almas dos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo gravadas no coração. Décima quarta estação, Jesus é depositado no sepulcro. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Jesus quer passar pela humilhação do túmulo, ficando entregue à guarda de soldados inimigos, cujo prisioneiro ainda é. É na Eucaristia, porém, que Jesus de fato está sepultado. Em vez de ficar três dias, fica para sempre, entregue à nossa guarda. Constituiu-se nosso prisioneiro de amor. O corporal envolve-o, qual outro sudário? A lâmpada arde ante seu altar. Qual luz a entrada da sepultura? O silêncio de morte reina em redor. Jesus, entrando em nosso coração pela comunhão, quer ainda sepultar-se em nós. Saibamos, pelo menos, preparar-lhe uma sepultura honrosa, nova, alva, inteiramente livre de todo afeto terreno, e embalsamêmo-lo com o perfume das nossas virtudes. Cheguemo-nos a ele, por aqueles que não se chegam, honrando-o e adorando-o no seu tabernáculo, consolando-o na sua prisão. E para tal, peçamos-lhe a graça do recolhimento e da morte ao mundo, a fim de levarmos uma vida toda escondida na Eucaristia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Santa Mãe, dá-me isto, trazer as chagas de Cristo, gravadas no coração. Salve, ó cruz, nossa única esperança, do mundo, salvação e glória. concedei ao justo aumento de graça e aos pecadores, perdoai-lhes os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.